Olá, Natureza Jucanal, tudo bem com vocês? Gente, como vocês sabem, quem é meus inscritos, eu sou apaixonada por animais e plantas, principalmente por clóton. Gente, eu sou apaixonada. Olha só, hoje vou mostrar para vocês esse tipo de clóton aqui, que é o clóton pé de pato. Gente, olha que lindo. Eu peguei só um galhinho na casa de uma amiga minha. Olha como está. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda, está vendo? Olha o sino da igreja batendo. São exatamente 10 para 10. Ele bate de cada hora, 10 minutos antes e na hora certa, né? Olha só, gente, que coisa mais linda, gente. Olha só isso, gente. Olha essa cor. Gente, Deus, é maravilhoso mesmo, né? Olha só, gente, eu fico apaixonada. Sou maluca por clóton. Não posso ver o clóton, porque eu quero logo uma mudinha. Olha só. É isso aqui. Olha essa cor amarela e tem essa cor que é uma cor laranja e vermelha, né, gente? Olha só. Coisa mais linda, né? Eu só agoo ele na raiz, gente. Por quê? Porque nas folhas costuma ficar morfada, né? Aí o melhor é a gente agoar só na raiz. Olha que coisa mais linda. Muito bonito, né, gente? Aí eu falo assim, gente, quem não gosta de clóton, quem não gosta de animais e quem não gosta de planta, sinceramente, não confio nessa pessoa que não gosta de animais e não gosta de plantas. Mas, sinceramente, alguma coisa tem errada com esse ser humano. Vocês concordam comigo? Olha que coisa mais linda. Gente, eu fico perguntando assim, quem consegue não gostar de animais e de uma coisa dessa, de plantas? Gente, a natureza é maravilhosa, né? Olha só, que coisa mais linda. Gente, também eu gosto de colocar nela, na terra, a casca de ovo. Eu deixo ela secar bem sequinha no sol, aí bato ela, quando fica aquela farinhazinha, eu gosto de colocar nas plantas, porque forte fica, né? Aí você vê, olha aqui, olha isso. Que coisa mais linda, gente. Quem não consegue gostar disso, sinceramente, viu? Olha que coisa mais linda, gente. Gente, quem quiser apoiar o canal, vou deixar o meu pixar aí na descrição, não importa o valor, importa que você contribua com o canal. Gente, olha, gente, eu vou me mudar. E a casa é uma casa maior, uma casa bem legal. Vou morar na beira da praia, gente. Uma maravilha. Vou fazer muito vídeo pra vocês. Vou morar na beira da praia no próximo mês, né? Dezembro, tô me mudando. Aí eu vou fazer, eu vou... O nome do canal vai mudar. Aí eu vou acrescentar só o vlog no final. Débora Natureza Vlog. Porque eu vou fazer todos os dias que eu quero que vocês acompanhem o meu dia a dia em casa, com as minhas plantas, com os meus animais. As minhas caminhadas todos os dias, academia. No próximo mês, vem muita novidade no canal. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo. Quem foi inscrito, quem foi novato aqui no canal. Quem tá chegando agora. Compartilha com os amigos. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários que você gostou. Que você gosta de cloto, gosta de animais. Que se você gosta de cloto e de animais, Aqui nesse canal é o seu lugar. Fica aqui comigo e compartilha com os amigos que gostam também. Gente, aqui em Maceió tá um vento. Olha só com as plantas. Olha, gente, que coisa mais linda. Maravilha, né? Olha só. Ele tem menos de um ano, gente. Porque foi só uma echaquia que eu peguei. E graças a Deus, a minha mão é muito boa pra planta. E pega rápido. Agora eu não consigo que ela crie raiz na água. Só direto na terra. Aí pega logo, é rápido. Olha só, gente. Gente, aqui em Maceió tá um sol. Vocês querem ver, do jeito que tá aqui em Maceió, muito vento, sol e calor. Hoje aqui em Maceió tá 32 graus. Gente, é muito calor. Olha isso, gente. Olha esse céu. Olha esse sol. 32 graus aqui em Maceió. Muito calor. Muito sol. Pra quem gosta de curtir, uma praia, Maceió é o lugar ideal, gente. Ideal. Na próxima semana tem vídeo de passeio nas praias aqui de Maceió. Gente, vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o seu joinha. Comenta aí nos comentários. Deixa o seu comentário. Quem não gostou, sinto muito. Beijo no coração. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.